Oi gente, hoje eu estou aqui em São Paulo, eu vim conversar com ele que é conselheiro da Confederação Espírita do Estado de São Paulo, diretor e fundador do Grupo Espírita GEAM, palestrante, autor de livros paradidáticos, é apresentador do programa Consciência Espírita, editor do site Jornal dos Espíritos, eu estou falando do meu amigo e médium Afonso Moreira Júnior, meu amigo, eu falei tudo sobre você ou ainda tem alguma coisa que a gente não sabe? Tem, eu preciso falar, espírito devedor e amigo da Viviane Leite e do Carlos que está dirigindo aqui o nosso programa, com muita alegria no Grupo Espírita GEAM, que acolhe o programa com muito carinho. Olha, eu quero dizer para você que é um prazer enorme poder estar aqui, você acredita que pessoas que cruzam o nosso caminho, essas pessoas, elas estavam para participar da nossa vida realmente, como eu e meu marido, por exemplo, porque a gente se dá muito bem. Eu não tenho dúvida disso, nós somos atraídos pela sintonia, pela sintonia, o que é a sintonia? É a afinidade espiritual. Quando nós sentimos por alguém que está do nosso lado, aquela simpatia imediata, aquele, digamos, amor à primeira vista, realmente é um reencontro de almas. Mas o nosso não foi à primeira vista. Não foi à primeira vista. Foi devagarinho. É, foi devagar, a gente foi se conhecendo e já estamos quase 20 anos juntos. Pois é, cada caso é um caso. A maioria das pessoas sente afinidade, sente a necessidade de se aproximar. Aí entra o programa reencarnatório. Então lá no mundo espiritual existem comprometimentos. E nós somos aproximados espiritualmente porque os benfeitores da luz nos ajudam, promovem esses reencontros que é para o nosso benefício. Para que você pudesse receber os gêmeos que você tem, seria necessário estar com seu esposo, construir um lar, trabalhar de comum acordo. Então tudo isso é uma engenharia reencarnatória. Nós não imaginamos, Viviane, o trabalho que dá reencarnar. Por isso que o maior crime que nós podemos cometer contra as leis de Deus, contra nós mesmos, é o suicídio. Porque o suicídio quebra uma cadeia de ocorrências que só aconteceriam a partir da nossa ação na Terra. Então você veja, é como aquela teoria do dominó, não é? O efeito dominó, melhor dizendo. Cai um e você vê que todos caem. Então de mim dependeu a reencarnação do meu neto Pedro, que está chegando aí agora. E se eu não tivesse tido o meu filho, meu primeiro filho, provavelmente ele não estaria hoje aqui entre nós. Então há muita coisa que vai acontecer e que depende da nossa permanência na Terra. Estejamos aqui na Terra quantos anos forem necessários. E não podemos abreviar a nossa jornada na Terra pelo consumo de drogas, bebidas alcoólicas. Isso automaticamente você está matando o seu corpo, né? Quem fuma, quem bebe, quem se droga. Pois é, está matando o corpo e está abreviando o período da reencarnação, o período encarnatório, a programação reencarnatória e está prejudicando aqueles que você deveria ajudar pelo efeito do seu trabalho, da sua presença aqui na Terra. Viviane, eu te pergunto, querida, quantas pessoas você ajuda por intermédio do seu programa? Acredito que bastante, viu? Agora eu pergunto, e se você parasse de fazer o programa? Ah, eu vou parar o programa e vou morar em Miami Beach. Quantas pessoas você deixaria de ajudar? Muitas. Não seria uma dívida da sua parte? Sim, sim. Então veja, o nosso trabalho, por menor que seja, ele beneficia alguém. Então nós temos que trabalhar em prol de nós mesmos, da nossa família, da nossa família espiritual e da sociedade para construir um mundo melhor. Quando você engravida às vezes e perde uma criança também, é porque não era hora dela voltar? Geralmente é uma prova para a mãe, para o pai e para o próprio reencarnante, que eventualmente não deu valor à vida. Então ele tem naquele momento, aquele pequeno, breve contato com a vida, ele tem assim, de repente é uma porta de luz que se abre e que se fecha, porque ele não está merecedor daquela situação. Muitas vezes, Viviane, nós estudamos no Espiritismo, aquele mesmo Espírito que não veio naquela gravidez, ele vem na outra. O mesmo Espírito? O mesmo Espírito. Ele já vem mais preparado, mais amadurecido. Então para que isso ocorra, é necessário que os pais fiquem resignados daquela perda, não é? Bom, ele não nasceu. Deus abençoe, ilumine, seja feita a vontade de Deus, não dependeu de nós. Então quando a família fica resignada, aceita o que não pode mudar, o Espírito pode reencarnar, voltar novamente por intermédio daqueles mesmos pais. Mas ele já volta numa condição melhor. E cá entre nós, a mãe, o pai que recebe essa criatura, não vai ficar imensamente feliz e dar valor a Deus? Com certeza, com certeza. Eu sinto assim, é tudo o que nos... Eu queria deixar essa mensagem aos amigos que estão vendo o programa, tudo o que nos acontece é para o nosso bem. E uma pessoa pode reencarnar, por exemplo, ela desencarna depois de quanto tempo, quantos anos, rápido ou não, ou tem, ou depende do que foi, do que aconteceu? Viviane, essa sua pergunta, você não imagina... Falei que eu sou curiosa. É, eu vi. Você não imagina como eu já pesquisei isso, e a resposta vai surpreender você. Nós podemos, você fala o intervalo entre uma encarna... A pessoa desencarna, o corpo faleceu, foi enterrado. Quando é que ela vai voltar? Quando é que ela vai voltar a um corpo novo? Quando ela vai reencarnar? Os Espíritos de Luz, no livro dos Espíritos de Allan Kardec, dizem, Poderá reencarnar em alguns minutos, em algumas horas, em alguns dias, em alguns anos, em alguns séculos. Depende da necessidade do Espírito reencarnante. Você observa hoje em dia, eu me permito fazer essa colocação com muito respeito, com muito carinho, Mas você vê que muitas pessoas estão usando tatuagens, piercings, pingentes, enfim, adereços próprios da antiguidade, da época dos piratas, dos bucaneiros. Por quê? Porque, em muitos casos, são Espíritos que estão reencarnando após um intervalo muito grande na erraticidade. E eles voltam ainda apegados a essa moda, que era a moda do tempo, que eles estavam aqui na Terra. Então, eles usam aquilo que lhes é confortável, que lhes parece um adorno que eles gostam. Então, eles continuam sendo as mesmas pessoas. Nós, porque ninguém, desencarna e vira santo, e não encarna numa condição melhor. Nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. Então, você veja que a reencarnação, o espaço entre uma reencarnação e outra é muito variável. Alguns Espíritos dizem, alguns Espíritos, que em média, no caso de pessoas como nós aqui, que estamos buscando o bem, que nós ainda não somos grande coisa. Eu estou falando por mim, Viviana. Mas nós estamos procurando melhorar em média 40 anos. Mas, como eu disse, pode variar de alguns minutos para alguns séculos. Aquelas criaturas que praticaram mal, que prejudicaram muita gente, que provocaram a morte de muitas pessoas, elas sabem que, quando reencarnar, elas vão pagar. Elas vão precisar sofrer muito. Eu pergunto para você, elas têm pressa de reencarnar? Elas vão adiando a reencarnação. Elas vão adiando. Elas vão adiando. Só que, depois de algum tempo, de séculos, a justiça divina compulsoriamente obriga essas criaturas a reencarnar. Então, são as reencarnações compulsórias, obrigatórias, para evoluir. Gente, é muita coisa, né? Para a gente saber. Eu tenho muitas dúvidas, mas não dá para a gente falar tudo hoje, né? Tem que voltar aqui outro dia, né? Várias vezes. Para a gente conversar muito ainda. Olha, as portas do Grupo Espírita Jean estão sempre abertas a você, a sua família, a produção do programa. Quero agradecer o carinho que você nos deu, a oportunidade de contar alguma coisa que eu passo para os amigos que assistem o seu programa. Eu sei que o seu programa tem uma grande audiência. Eu passo com muito carinho o pouco que tenho no coração, desejando realmente uma nova oportunidade de reencontrar com você. Se Deus quiser. Mas vamos falar um pouquinho do livro. Onde que as pessoas encontram o livro para comprar? Como que é? Bom, Alma de Mulher em Corpo de Homem, nas grandes livrarias, mas também pelo site www.petit.com.br. Você pode comprar pelo site, a entrega é rápida e o preço é sempre especial. Agora, não tem preço o carinho que eu estou ganhando no programa de hoje, da Viviane e você que está nos assistindo. Obrigada, eu que agradeço você estar aqui com a gente, por esclarecer tantas dúvidas, não só a minha, mas de muitas pessoas aí em casa. Muito obrigada, Afonso. Deus abençoe, muita saúde para você, Viviane, e para os seus familiares, para o seu esposo. Saúde, alegria e prosperidade. Obrigada, amém, viu? Bom, gente, foi um bate-papo esclarecendo para vocês um pouco sobre espiritismo, sobre o livro dele, do Afonso, que é super bacana. E Afonso Moreira também é tudo para você.